Música Fala galera, beleza? Neox na área E aí pessoal, aqui é o Will E sejam bem-vindos a um vídeo hoje diferente Um minigame, na verdade não é um minigame diferente Na verdade é diferente aqui no canal, né Neox? Sim galera, um minigame que tá ficando muito em ascensão no momento Tá crescendo muito, que a galera tá curtindo jogar Que é o famoso Will Wars, né? Eu particularmente não que eu joguei, Igor, e você? Eu já joguei aqui com uma galerinha que chamou pra eu gravar e tal Então eu tenho uma ideia, então vai ser engraçado ver aí como é que vai ser o Neox Primeira vez E... bora lá? Sim, vamos lá galera Se você curtiu o meu vídeo aqui no canal, já deixa o like Se você curte o Will Wars, então deixa o like mais uma vez aí se fosse possível Mas enfim, como é que entra aqui, Igor? Vamos pra partida então, sem mais enrolação Vou aprendendo aqui e vivendo Falou! Falou! Então galera, vai começar aqui Vou pegar o Kit Bounce que o Igor falou que é o melhor O que que eu faço, Igor? Na moral, véi? Pega a lança e sobe, né? Que lança, que lança que eu faço? Ó, veio, veio Ah, eu tô com você, eu tô de vento, eu tô de vento Eu vou te seguir, eu tenho que subir? Cuidado, ah, cuidado Vai, vai, vai Por que que tem que subir, mano? Vai ficar infectado, vai ficar infectado e tu vai morrer Que infectado? What? Olha, fica olhando, fica olhando Vai começar a vir um... Ah, ficou... Ah, mas eu não posso cair então É, cuidado, cuidado Ah, que massa, mano Muito da hora, véi Você pode derrubar seus inimigos Beleza, tipo um Sky War Só que um pouco mais... Ah, quero matar, eu vou tentar matar Dane-se, dane-se Ai, meu Deus Eu morro de vida também, ai, meu Deus Ele quer subir Matei, beleza Boa, Igor Já foi o primeiro pra vala Calma Ó, tem uma galerinha aqui embaixo A gente quer ir matar, né? A gente quer sangue, né? Ó, vamos derrubar ali Caram dois Tá morrendo dois Olha, eu já caí Meu Deus, olha onde eu caí, mano Sobe, pelo amor de Deus Tem um cara mirando na gente que eu tô vendo aqui Caraca, eu caí igual, mano, retardado aqui agora Meu, cuidado, Igor Eu tô sem vida, eu tô sem vida Não tô sem vida, tô sem vida Não posso ir Caiu? Ah, não, ele tá aqui escondidinho na mocota Caraca, uma mocota Mata ele, Igor Boa, boa Ele não tomou repulsão? Por quê? Ó, tem um arco aqui Olha aqui, vou matar esse cara, eu acho Vou matar, matei Ah, não Não consegui, eu fui muito burro Tem um cara vindo, Igor Tem um cara vindo, Igor Tem um cara vindo, Igor Nossa, mano Isso aqui é muito frenético Vai ter que ficar muito ligado E tem cara em cima da gente Isso aqui que dá medo também Faz que eu caio Eu vou tentar subir aqui na mocotinha Pra matar ele Vem cá, Igor Vem cá comigo, vem cá Aonde, véi? Tomei flechada Não morre, Igor Não Putz, galera Mas foi o Igor, né Mas eu vou tentar aqui fazer alguma coisa Mesmo jogando Opa, 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 opa Não, tá vendo, amigo Não, 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 não Ó, o cara não leva knockback Tem isso? Tem isso? Não O cara não levava Não tem kit que não leva? Ah, não sei Pode ter, pode ter Ah, deve ser isso O cara não levava, véi Estranho Então vamos pra próxima Vamos pra próxima Que foi a primeira vez Agora já manjei do jogo Então vamos pra próxima Vamos lá, galera Vamos lá O que é esse bounce que eu peguei aqui? Você falou, eu nem sei, mano Eu tô aqui no canto Você começa no começo com um dia Começa no começo Boa Muito inteligente Vou pegar esse baú aqui já Que eu sou vida louca mesmo Já tô sumindo Peguei o baú aqui Agora sobe 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 como se não houvesse amanhã Pelo que eu entendi aqui Vai, vai, vai Já tô manjando Vou tentar achar uns baús OP Baú OP Beleza Baú OP Beleza Comigo Mermon, bro O cara aqui O cara aqui O cara aqui Derrubei Derrubei Matei Matei o lagarto Aqui Yoshi Do caramba Morreu Matei o Yoshi Eu sempre preferi o Mario Mesmo Bincadeira Porque o Mario e Yoshi São amigos E vai ter um louco aqui Tenho certeza Não me derruba amigo Amigo, vamos entrar no consenso Um consenso Um consenso Matei Entramos no consenso Aqui que eu matei ele Boa Adorei esse consenso Acho que é um kit Você morreu É, faz um barulho de anchor É, por isso que eu achei Que era tipo um anchor Tá ligado Que você não leva knockback Aí tem que matar na palada Eu vou tentar subir aqui Vamos tentar render Galera Porque eu já aprendi Como é que joga esse minigame É bem fácil É bem de boa E eu vou reinar aqui Vou dar aula pra vocês Como joga World War Segunda partida E eu vou dar aula Beleza Peguei isso daqui Eita preula Eita preula Galera Vamos entrar no consenso Vamos entrar no consenso Aqui, cara Já bate nele aqui Ele tá full iron Ah, me deu o barulho Não Morri Ah, meu Deus, mano Droga Isso é muito difícil, velho É, é difícil É o minigame que parece Mais difícil Que realmente é A gente vai conseguir Vamos pra mais uma, galera Beleza, galera Vamos aqui pra mais uma partidinha Agora te ganha Eu tô aqui Eu tô te vendo ali Olha eu aqui Corre pra cá Vamos correr pra cá Ah, dane-se Vai começar a ficar infectado Essa é mal verdade Essa infecção aqui Eu vou grudar na parede Já vou subir Ah, dava tempo sim Tem sempre alguém pra subir Do meu lado, né É impressionante Deixa eu fazer parkour Aqui na parede Só pra eu poder me afastar Um pouco do cara, né Deu um pouco certo Ah, deu certo até E eu tenho uma escada Posso usar a escada? Posso, posso Eu confio com a escada? Ah, mano, não Você morreu? Morreu Puta vida, galera Não é possível Que a gente vai conseguir Ganhar uma, Igor Não, não é possível Consegui, consegui Me salvar Tá vivo? Consegui daquele MLG de parede, tá ligado? Ah, sim Isso é muito bom Isso ajuda muito Eu vou tentar subir ao máximo Pra poder pegar uma barul Barul Mano, galera Posso fazer Não, não me derruba Amigo, vamos entrar no consenso Já falei, consenso é a melhor coisa do mundo Derrubei Nossa, foi muito lindo Isso foi muito lindo, galera Vocês viram, né Falei que eu vou dar aula desse jogo Que linda jogada que eu fiz aqui Meu Deus do céu Ah, Berg O Berg teve honra Nossa, também matei um agora Matou Boa, moleque Boa Só não peguei comida Ah, não Tem baú aqui Tem ninguém à minha volta Beleza, eu tô aqui nas nuvens, já Igor Você tá nas nuvens? Vem pra nuvens comigo, mano Deixa eu pegar aqui o baú Eita, tô meio longe Galera, dá muita aflição Passar assim no meio Dá muita aflição, velho Opa, bola de neve Opa, tô vendo um cara vindo É, bota o capacete Beleza, espada de iron Bola de neve Ah, ele tá na parede Viado, inteligente Mas viado, né Ó aqui, eu só não tenho comida Igor, não tenho comida Ai, ai, vou tentar ter matado Morreu? Você morreu? Com esse kit do demônio Que não tem knockback Que não leva knockback, né É muito OP isso Isso é fora do normal de OP Mas enfim Será que eu desço ali e tento matar? Ai, meu Deus Acertei? Acertei Como não caiu, mano Ah, isso não vale, galera O cara não cai Assim, não tem como Ah, tem cara aqui embaixo de mim Ah, vou dar uma de louco Eu vou dar uma de louco Vou dar uma de louco Vai, vai embora, vai embora Tchau Matei Deu certo? Nossa, deu certo Meu Deus do céu, BRG Tô sem vida nenhuma, Igor Um tapa eu morro Um tapa E o chão vai subindo? Nossa, o chão vai subindo Meu Deus, eu preciso de comida Preciso de comida, comida Comida, por favor Não tenho, ferrou Morri, 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 morri Mano, que ódio Que ódio Agora Agora vai Agora vai Agora vai Vamos Beleza, galera Mais uma tentativa Cadê o Igor? Agora eu vou pro Igor Tô nem aí Se o chão vai ficar infectado Eu vou pro meu parceiro Vambora, Igor Cadê meus bloquinhos? Vou pra você Um segundo começou Vai, vai, vai Calma, calma Tô subindo já Eu do ladinho do Igor Beleza Boa, boa Parei pra cortar o nariz Tem que coçar, né Igor, acho que a gente Não sei, velho Acho que eu vou tentar Passar dos caras Nossa, um cara se jogou, mano Tentar me matar Quanta gente? Vamos dar tapa Vamos dar tapa Vamos dar tapa Dei tapa Derrubei Beleza, vai vir mais um cara Aqui em mim Tem que dar tapa Tem que dar tapa Dando tapa tá de boa Ah, caí Não, tô vivo É meu deus Fiz meu deus de bloco Meu deus do céu Meu deus do céu Berg, vem Vem, 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 Berg Vem, Berg Vem, Berg Vem, Berg Vem, Berg Vai embora Vou morrer sem vida Morri Ai, meu deus, mano Que jogo do capeta Tá complicado Meu deus Vamos lá, galera Kit Como é o nome do kit? Envil Pra gente não tomar knockback Que conseguir ganhar, né, Igor Agora é hora Vamos, Igor Agora é hora, garoto Vamos, Igor Tá pronto? Vambora Tô na quina aqui Já pra subir Pegar o baú aqui em cima Que baú AP Que baú AP Meu deus Deixa eu me equipar já aqui Tô pronto Pra ficar de shift agora Se pular nem em mim Eu vou matar Pulou em mim e morreu Pulou em mim e morreu Eu tô com espada de diamante, Igor E tem um diáron pra você Vou matar esse cara aqui já Achei enderpearl Vou matar esse cara aqui Matei E consegui enderpearl também Nossa, galera Nossa, nossa Isso aqui é poção Eu vou jogar Já que tô sem vida mesmo E boa Que delícia de começo Igor Não queria falar nada não Mas esse começo é bom, mano Eu tô subindo com uma lã verde Procura uma lã verde cocô Que é a minha lã, velho Essa é a minha lã Fica tranquilo Que ela é a melhor lã do mundo Tá caramba Você tem um cara aí em cima Sim, sim Ele tá querendo fugir de mim Mas não vou deixar não Vem, amigão Tá tendo luta aqui O cara aqui, ó Falou Pode morrer Matei um já E agora vai o próximo Deixa eu pular aqui Fazer assim Beleza Agora na hora do knockback Matei esse daqui Morre, morre Matei Ah, mano Você morreu Puta vida Eu também tô com a espada de Dima Posso falar nada Eu tô bem OP É muito OP a espada de Dima E agora o cara tá vindo em mim Galera Igor, dá pra ganhar Você confia Confia em mim Que agora vai dar Eu confio em mim também agora Mentira, eu confio não Mas tudo bem Esse cara quer vir em mim E eu vou nele Ai, meu Deus Não, faz isso não, Nelson Dá bobeira não Dá bobeira não Time não, amigo Não tô pra time hoje Eu quero matar Eu quero sangue Quero ver todo mundo morrendo Sangue Quero sangue, mano A raiva que eu tô passando Nesse jogo, galera Eu mereço sim Ganhar Porque, meu Deus Mano, é muito difícil Achei que fosse ser fácil Falaram É só subir com o lan E matar os caras Mas, mano Muito mais difícil do que isso E agora eu vou pegar Esse cara aqui Shift Vambora, amigão Vambora, amigão Vambora, amigão Vambora, amigão Matei Boa Peitoral de Iron Bota de Iron Capacete de Iron Meu Deus, Igor Agora é hora Por favor, confia em mim Eu vou ganhar Não, eu tenho que ganhar Não é que eu vou Tenho o que? Tenho o reprojeto O projeto O projeto Não, não tenho Meu Deus Nossa chance de Livrar desse minigame Do capeta Mano, deve ser muito Era gravar isso aqui Com o Facecam, mano Gente, mano Sério Quando a gente não gravou Quem sabe o próximo negócio O pessoal curtiu É, se vocês gostarem Deixarem apoio O like aí A gente traz o próximo World Wars Aí com o Facecam Com o Facecam Pra vocês, né Os caras falam mó inglês O cara tá full Dima O cara tá full Dima Na dúvida Ah, eu sou kit Anti-knockback, amigo Ha, 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 ha O problema é Ele te matar no dano É, eu sei Mas eu posso jogar ele longe É, mas essa é a vantagem Esse é o problema Mas eu tenho espada de Dima Ele tem espada de quê? Não sei Não posso expectar Ah, essa não pode Essa espada se jogou Tem bastante Cheguei nele Cheguei nele Ele tem espada de Dima também Ele lagou Ele lagou Morre, morre, morre Ah, mentira que ele vai morrer Mentira que ele vai morrer Mentira que ele vai morrer Matei Meio ferrando o coração Meu Calma, igual não ganhei não Ganhei não Mas calma Falta pouca gente Caraca, full Dima É muito apelão Muito, muito Eu bati muito mais no cara E eu quase morri Eu quase morri Eu não tenho ideia Eu quase morri Tipo, sério Calma, vamos descer aqui Com calma Vai conseguir Não morrer Caraca, mano É muito apelão Aqui tem botinha Eu queria calça Opa, calça de Iron Não tem capacete, né? Não Puta vida, bicho Puta vida, bicho Agora tem DPO E tem eu e mais um Agora que eu descobri Tem eu e mais um Eu e mais um Eu espero que eu tenha ganho Ah, só que ele tá lá longe Eu vou construindo pra ele Que minha vida vai regenerando E é só eu matar O cara tá falando I won Você ganhou Vamos ver quem vai ganhar Isso aqui, mano O cara zombou na minha cara, galera Vou ter que ir lá buscar A morte dele Bem-vindo Vamos matar ele lá Corre, 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 corre E eu tenho DPO Caso eu, sei lá Eu faço a besteira Tá tentando me salvar ainda Aí chega Chega Sobe um pouco Ele tá subindo aos poucos também Vamos comer A vida tá regenerando Ele tem espada de Dima Só que eu tô A armadura dele Tá tipo igual a minha, mano Vai ser perto, Igor Vai ser difícil Vai ser difícil Eu vou acreditar em você Será que eu posso fazer alguma coisa? Não Ah, ele Mata aí Já vai Ele baixou a cabeça Baixou a cabeça pra morrer Matei E ganhei Finalmente, galera Consegui ganhar Esse minigame Que meu Demorou, cara Deus, demorou Ganha, amigo Boa, garoto Boa E se o pessoal gostou do vídeo O que eles fazem? O que eles fazem? Já deixa aquele like gostoso Pra tá apoiando aí A gente trazer E falar uma ideia De um minigame Que você quer que a gente traga pro canal Algum novo aí Que esteja lançando E tal Que a gente pode procurar Deixa o IP do servidor Pra gente também Ver E como eu ia dizendo, galera Se vocês discutiram o WoW Deixa o seu like Que quem sabe no próximo Trazir com o Facecam Pra ser bem engraçado Do Facecam é igual E você dando rage, mano É ser louco, mano Exatamente, vai ser muito bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo, galera Deixa aquele like Chapuleto like, né não, Igor? Exatamente Chapuleto like Deixa aquele like gostoso Deixa aquele like Fim de hoje E se você não é inscrito no canal, galera Se inscreva pra não perder nenhum vídeo E é nóis Um beijinho do Igor Que também ama vocês Até o próximo vídeo E falou